Líder absoluto, o Grupo DI realizou a maior cobertura jornalística impressa e online de Santa Catarina. Foram dois dias de intenso trabalho acompanhando a visita presidencial a Chapecó. Mais de 20 profissionais envolvidos entre repórteres, cinegrafistas e equipe técnica. Todos empenhados para levar a melhor informação para você. Na sexta-feira, acompanhamos a chegada do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Chapecó. A visita à Arena Condá, à Aurora e à palestra no centro de eventos. No sábado, realizamos uma live com quase quatro horas de duração. Nossos profissionais estiveram espalhados pela cidade para trazer detalhes da motociata em Chapecó. Esse grande sucesso só foi possível graças à sua confiança no nosso trabalho. Tudo isso porque nosso compromisso é com o jornalismo de qualidade. Porque saiu no DI é fato.